A poeta Maria Santos Rigo nasceu em 6 de maio de 1936, na cidade de Triunfo, Rio Grande do Sul. Por amor à leitura e à escrita, fundou a Casa do Poeta de Canoas, onde realizou diversos projetos de incentivo à literatura. Poesia na minha vida sempre foi importante, eu acho que eu gostava de poesia, gosto de poesia, sempre gostei de escrever. Maria começou a escrever poesias ainda quando criança, e muitas delas remetem à sua infância. Saudades da minha infância, saudades das minhas tranças, saudades dos bens do Rio. Já na terceira idade, para se aperfeiçoar ainda mais no mundo da escrita, a poeta decidiu cursar a sua primeira gradação. Assim, em 2019, Maria enfrentou diversos barreiros e formou-se em Letras pela Unilassar. Fui para a faculdade também, para me aperfeiçoar na literatura e na poesia. Agora, durante o isolamento social, a poeta aproveita para rever seus poemas e descobrir novas possibilidades. Atualmente, eu vi que a gente pode escrever poesia sem rimas e com repetidas frases, né? Eu tenho outras poesias nos meus livros, já com frases, com as poesias sem rimas e com frases soltas. Olha o céu, vejo o sol que você não enxergava, mas depois da quarentena, ele parece mais brilhante. Atualmente, por causa da pandemia, o Instituto está funcionando de maneira remota, com os taraus virtuais. Criamos o Revelando os Talentos, que era de jovens para se apresentarem com poesia e música. Depois, criamos também poesia no ônibus, pontos de leitura, havanas culturais, que nós íamos com o grupo da casa em várias cidades. Você pode acompanhar Maria Santos Rico e a Casa do Poeta de Canosa através das redes sociais. No site e na página do Facebook, são divulgadas as diversas atividades realizadas. As tranças cortei, o pé de gobelava morreu, o sapato calceio, no rio não mais voltei. Só restou da minha infância aquelas boas lembranças das correntezas do governo.